Os Estados Unidos durante a Guerra do Pacífico realizaram uma campanha marcada por muitas vitórias esmagadoras contra os japoneses. Algumas delas foram muito humilhantes, como a Batalha do Mar das Filipinas, por exemplo. Os japoneses cometeram tantos erros na guerra que não dá nem pra contar, e os americanos pareciam invencíveis desde a vitória em Midway. No entanto, existiu o mito de que após a Batalha de Midway, os japoneses perderam a ofensiva na guerra, nunca mais lhe ser uma batalha, e recuariam desesperadamente até a sua derrota. Mas o que poucos sabem, é que os americanos também cometiam erros. E a vitória mais humilhante que eles sofreram na Segunda Guerra Mundial, aconteceu dois meses depois da Batalha de Midway. No início da campanha de Godal Canal, os Estados Unidos, após uma sucessão de erros amadores, foram vergonhosamente derrotados pelos japoneses em uma batalha naval. A marinha imperial japonesa, em inferioridade numérica, destruiu a frota americana que estava em Godal Canal e os expulsou da região, em apenas meia hora, deixando os marines sozinhos na ilha. E quantos navios os japoneses perderam? Nenhum. Esse duelo naval, conhecido como a Batalha da Ilha Savo, representou a pior derrota da marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Essa batalha é pouco conhecida, mas ela abriria portas para uma possível vitória dos japoneses em Godal Canal. Os Estados Unidos estavam prestes a perder a vantagem estratégica que conquistaram em Midway. Mas para a sorte deles, o Japão não soube aproveitar essa vitória, e perdeu a chance de expulsar os americanos do Pacífico Sul. Conheça neste vídeo, a esmagadora vitória dos japoneses na Batalha da Ilha Savo, e como eles desperdiçaram uma chance de ouro em retomar por completo a ofensiva contra os americanos no Pacífico. Este é o quarto episódio da série A Campanha de Godal Canal. A Batalha de Midway é lembrada como um dos pontos de virada da Guerra do Pacífico, quando a marinha imperial japonesa ficou enfraquecida com a perda de quatro valiosos porta-aviões. Apesar disso, os japoneses ainda conservavam a ofensiva no Pacífico Sul, continuando a sua expansão pela Nova Guiné e nas Ilhas Salomão. A sua marinha, apesar de cambaleada, ainda era muito poderosa. Entretanto, depois de Midway, agora eram os Estados Unidos que contavam com a iniciativa estratégica. Em julho de 1942, temos um cenário onde o Japão praticamente ignora sua derrota em Midway e continua a conquistar mais territórios. Afinal, o exército imperial japonês ainda não presenciou nenhuma derrota significativa. Enquanto isso, os americanos buscavam realizar uma contra-ofensiva ao Japão. Com a frota japonesa paralisada, esse era o melhor momento para contra-atacar. Foi quando, nesse mês, os vigias costeiros alertaram aos americanos que os japoneses estavam construindo um campo de pouso na ilha de Guadalcanal. Se ele ficasse pronto, as rodas de suprimentos entre os Estados Unidos e a Austrália estariam seriamente ameaçadas. Qualquer embarcação aliada que tentasse cruzar o Mar de Coral estaria sujeito aos bombardeiros japoneses. Portanto, os americanos decidiram iniciar sua contra-ofensiva atacando essa pequena ilha no Pacífico. Os japoneses estavam quase terminando o aeródromo. E os Estados Unidos tinham que realizar essa operação o mais rápido possível. E para dar suporte à invasão, eles contariam com o apoio dos porta-aviões de Fletcher, o Saratoga, o Enterprise e o OSP, que ficariam ali por 3 dias. A invasão ocorreria no dia 7 de agosto, e foi muito bem sucedida apenas por um motivo. Não houve resistência. Os americanos conquistaram o campo de pouso no dia 8, e o batizaram de Henderson Field. Se você quiser saber como foi a invasão de Godal Canal e os preparativos da operação, nos mínimos detalhes e apresentando a perspectiva americana e japonesa separadamente, confira os episódios anteriores dessa série. O link está no card e na descrição. Portanto, não me aprofundarei muito nessa parte. O desembarque foi muito bem sucedido. Tudo deu certo para os americanos. Mas essa pista de pouso era muito importante para os japoneses, e eles não abririam mão dela facilmente. Quando os japoneses ficaram sabendo da invasão, o Almirante Mikawa, comandante da 8ª Frota e responsável pela defesa dos mares nas Ilhas Salomão, começou a juntar homens e navios para o contra-ataque. Ele também ordenou o ataque aéreo contra Godal Canal, que ficaria a cargo das aeronaves em Rabao. No entanto, havia um problema. O Japão não deu tanta importância para a construção daquele campo de pouso, e quando o Guadal Canal foi atacada, o exército considerou isso como um problema da marinha, e decidiu não ajudá-los. Para os japoneses, os americanos precisariam ser expulsos da ilha antes que pudesse colocar a pista de pouso em operação. Mas a marinha estava sozinha nessa tarefa. Sem o apoio do exército, o Almirante Mikawa suou para juntar homens e navios para expulsar os americanos de Godal Canal. Ele conseguiu reunir 519 homens que embarcaram no transporte Meiyomaru, com destino à ilha. Estes seriam os primeiros reforços japoneses a serem enviados para Godal Canal. Eram poucos homens, mas Mikawa acreditava que as forças americanas eram de 2 mil marines, e que os resultados poderiam ser positivos. Além disso, ele conseguiu juntar 5 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves e um destroyer para o contra-ataque. O objetivo dos japoneses, era de destruir com toda a força os navios americanos que estavam em Godal Canal, para então se concentrarem nos navios de transporte. Assim que eles fossem destruídos, eles retornariam para Rabao. Mikawa estava a bordo do cruzador pesado na vanguarda, o Chokai. Os navios partiriam de Rabao no dia 7, mas não iriam direto para Godal Canal. Eles ficariam marcando o tempo ao norte de Bugaville, para evitar as aeronaves americanas, e continuaria o seu trajeto pela noite, descendo pela fenda. Mikawa temia os porta-aviões americanos. O ataque estava marcado para a madrugada do dia 9. Os japoneses eram superiores aos americanos em uma luta naval noturna, e Mikawa contava com essa vantagem. Contudo, a operação já começou mal para os japoneses. O Meio Maro foi encontrado e destruído pelo submarino S-38, levando consigo cerca de 350 homens. A primeira tentativa de enviar reforços para Godal Canal fracassou. Cabia agora apenas a Mikawa enfrentar os americanos. No dia 7 e 8 de agosto, as aeronaves em Rabao executaram diversos ataques contra os navios americanos, mas foram pouco eficazes. Mas perderam muitos aviões, e os resultados não foram expressivos. Contudo, esses constantes ataques fizeram com que Fletcher retirasse seus porta-aviões de Godal Canal, um dia antes do que havia prometido. Pois para ele, estavam muito expostos, e não queria perdê-los. Sem o apoio aeronaval, os transportes de suprimentos ficariam vulneráveis. Mas nem todos os navios seriam retirados de Godal Canal. Algumas embarcações americanas e australianas ainda ficariam no local. Os cruzadores pesados Austrália, Canberra, Chicago, Vincennes, Astoria e Quincy. Junto com dois cruzadores leves e 15 destroyers. Eles estariam sob o comando do contra-almirante Kelly Turner, o responsável pelos navios de transporte, e do almirante britânico Victor Crutchley. Ao todo, os aliados tinham 23 navios para defender os transportes. Turner era conhecido por não saber controlar a sua língua, e não gostou nada da decisão de Fletcher de se retirar de Godal Canal. Que deixou seus navios expostos. Já Crutchley, era um homem simpático. Veterano da primeira guerra mundial, e que comandava o esquadrão naval australiano. Apenas para nos situarmos, esta é Godal Canal. Ao norte dela, está a ilha de Flórida. E esta é a ilha Savo. Os navios estavam responsáveis por patrulhar a área norte de Godal Canal, ao sul da ilha de Flórida, e próximo à ilha Savo, a fim de proteger os transportes. Entre as 23 embarcações, dois destroyers, o Blue e o Half Talbot, estavam equipados com radares, e estavam prontos para identificarem qualquer navio japonês que aparecesse. Eles estavam ao oeste da ilha Savo. Se os japoneses se aproximassem, eles seriam os primeiros navios a avistá-los. Com os porta-aviões americanos fora de ação, Mikawa poderia executar o seu ataque sem se preocupar com as aeronaves inimigas. Mas havia um problema. Ele não sabia disso. Não estar a par dessa informação, custaria muito caro. No dia 7, os oito navios de Mikawa se dirigiam para Godal Canal. Foi quando o submarino S-38 avistou a frota japonesa. Ele não conseguiu uma boa posição de tiro. Mikawa o percebeu, e conseguiu se afastar dele. Apesar disso, o S-38 notou que algo estava para acontecer, e relatou aos aliados a presença de navios inimigos na região. Essa era uma mensagem valiosa, mas os americanos não deram muita atenção. No dia 8, duas aeronaves Hudson avistaram os navios japoneses. O efeito surpresa que Mikawa tanto queria, se foi. Agora os americanos sabiam que eles estavam ali. Pelo menos era o que ele achava. Dos dois Hudson que o encontraram, apenas um deles se preocupou em dar a mensagem, e que chegou muito tarde. Aliás, o próprio Turner não levou muito a sério o relatório. Ele achava que aquelas embarcações não iriam atacá-los, e que estavam se dirigindo para as salamões centrais para estabelecer uma base de hidroaviões. Ele cometeu o mesmo erro dos japoneses em Midway. Turner não pensou no que eles poderiam fazer, e se no que iriam fazer. Isso custaria muito caro. O dia 8 estava chegando ao fim. As tripulações dos navios aliados que estavam patrulhando o Guadalcanal já estavam cansados. Como um ataque japonês era pouco provável para eles, muitos se puseram a dormir. Os marinheiros saíram de suas estações de batalha, e Crutchley foi para uma conferência noturna. A sua nova capitânia, o Austrália, deixaria o grupo de patrulha. Eles acreditavam que se alguma coisa acontecesse, o radar de seus dois Destroyers, que estavam mais distantes dos outros navios, os alertariam. Enquanto isso, Mikawa se aproximava cada vez mais de Guadalcanal. Na noite do dia 8, Mikawa lançou três hidroaviões com a missão de lançar sinalizadores para guiar a frota, procurar o inimigo e iluminar suas posições quando recebessem ordens. Mikawa estava calmo e confiante. Nenhuma marinha tinha se preparado tanto para batalhas noturnas. Foi então que ele disse as seguintes palavras. Atacaremos com certeza de Vitória, segundo o tradicional ataque noturno da Marinha Imperial Japonesa. Que cada um faça calmamente o melhor que pode. Às 23 horas, os hidroaviões encontraram os navios aliados. Os americanos e australianos avistaram as aeronaves, mas concluíram que eram amigas, e não fizeram nada. Perto da meia-noite, Mikawa encontrou boias luminosas na água. Ele estava indo pelo caminho certo. E pouco tempo depois, conseguiu avistar a ilha Savo. À frente dela estava o Blue. Os japoneses passaram em frente ao destroyer americano, e conseguiram evitá-lo sem serem notados. Os radares falharam. Além disso, os americanos acreditavam que se um ataque japonês acontecesse, eles seriam relatados pelas aeronaves de reconhecimento que patrulhavam nas ilhas Salomão, e que não seriam pegos logo de cara pelo aviso dos radares. Acontece que esses dois falharam. Os navios de Mikawa ultrapassaram o Blue, e se aproximaram dos navios americanos, sem serem notados. Eles estavam em baixa velocidade para reduzir as esteiras que poderiam tornar seus navios visíveis. Mas havia um outro destroyer no seu caminho. O Jarvis, que havia sido danificado no dia anterior e seu radar tinha sido destruído. Mikawa não arriscou atacá-lo, para não se expor ao inimigo. Os navios então passaram em frente a ele, e não foram vistos. Eles passaram tão perto, que os japoneses podiam ver o coveste do Jarvis, e não conseguiram encontrar nenhum marinheiro ali. Quando encontraram os cruzadores pesados, a 1h40 da madrugada, os japoneses lançaram seus torpedos. Quando eles estavam a caminho, o destroyer Patterson os avistou e alertou pelo rádio. Atenção, navios estranhos entrando no porto. Mas já era tarde demais. Os torpedos já tinham sido lançados, e os hidroaviões começaram a lançar sinalizadores luminosos em direção aos navios americanos. A primeira vítima foi o cruzador australiano Camberra. Dois torpedos o atingiram, danificando seriamente o navio. Foi então, que os japoneses abriram fogo com seus canhões. Os aliados foram pegos totalmente de surpresa. Em dois minutos, o Camberra foi atingido por dois torpedos e 24 tiros de canhão. Ele estava imobilizado e sem energia. Seus danos eram irreparáveis, e ele afundaria pela manhã. Além dos sinalizadores dos hidroaviões, os navios japoneses acenderam seus holofotes para iluminarem os navios inimigos. Eles tinham uma clara visão de tiro da força inimiga. E os americanos nem sabiam de onde vinham os tiros. O Chicago, quando se preparava para abrir fogo, recebeu o impacto de um torpedo, rompendo a sua estrutura. O capitão do navio, Howard Bowery, que dormia profundamente, caiu de cabeça da cama com a explosão. Ao invés de atirarem contra a força inimiga, eles acabaram saindo da batalha, ao navegar pela direção errada. O Paterson revidou o ataque japonês, acertando um golpe no cruzador Levy Tenryu. Mas ele sofreria muitos danos em troca. Porém, não afundaria. O Astoria foi atacado por tiros de canhão, que o atingiram e começava a perder velocidade. Ele estava com vários incêndios a bordo. O Astoria lutou pela sua vida, mas sofreu o impacto de pelo menos 65 golpes. O navio estava completamente em chamas, e afundou. O Kuenci, que estava sendo iluminado pelos holofotes dos japoneses, também foi atingido por tiros de canhões e torpedos, perdendo potência e sofrendo grandes incêndios. Ele estava junto com o Astoria, enquanto tentavam ao máximo evitar o ataque japonês. Eles conseguiram acertar um disparo na torre do Chokai, matando 36 homens e causando danos leves. No entanto, assim como o Astoria, o Kuenci afundaria. O comandante do Vincenzo relatou o seguinte. O Kuenci logo se incendiou. Eu ouvia queimar bem de perto. Tentei me afastar desse braseiro. Mas nesse momento, um dos destroyers ou cruzadores japoneses lançou um torpedo contra nós, que atingiu a caldeira número 1. Outro torpedo explodiu logo depois, na caldeira número 4. Todas as luzes se apagaram, e o Vincenzo começou a inclinar para bombordo. Foi quando eu dei a ordem para abandonar o navio. Os marines que estavam em Guadalcanal conseguiam ver de longe a batalha se desenvolvendo. E eles gritavam de alegria, dizendo que os japoneses estavam tomando uma surra. E todos estavam muito felizes. Mal sabiam eles o que realmente estava acontecendo. Em apenas meia hora, os japoneses conseguiram afundar quatro cruzadores pesados. Agora, eles tinham caminho livre para destruir os navios de transporte em Guadalcanal. No entanto, com o receio de um ataque dos porta-aviões americanos, e satisfeito com o resultado espetacular da batalha, Mikawa recuou. Ele acreditava que se ficasse ali por mais um tempo em busca dos transportes, os porta-aviões poderiam destruir os seus navios pela manhã. E não queria arriscá-los. Afinal, eles já tinham conquistado uma vitória esmagadora. Entretanto, os porta-aviões de Fletcher não estavam ali. Os japoneses perderam a chance de destruírem os transportes. Às 12h20 da manhã, foi dada a ordem de se retirarem. E quando estavam saindo de Guadalcanal, se encontraram com o Ralph Talbot, que dispararam contra ele, acertando vários golpes e danificando seriamente o Destroyer. Mas ele não afundaria. Enquanto os navios de Mikawa retornavam vitoriosos, os marinheiros aliados sobreviventes estavam no mar, e lutavam para se agarrar em qualquer objeto que boiasse. Eles estavam cobertos de óleo, e os tubarões começaram a aparecer em grande quantidade. As operações de salvamento só foram possíveis de acontecer pela manhã. A batalha havia terminado. Os americanos perderam quatro cruzadores pesados, tiveram um danificado e mais dois destroyers danificados. Mais de mil homens perderiam as suas vidas. Quase metade dos mortos em Pearl Harbor, e cerca de 700 ficaram feridos. Já no lado japonês, eles tiveram apenas 58 mortos, e não perderam nenhuma embarcação. Depois dessa desastrosa derrota, os americanos não viam outra alternativa, a não ser retirar seus transportes de Guadalcanal. Por conta de uma sucessão de elos amadores, os americanos deram a chance para os japoneses de executarem um ataque surpresa avassalador. A marinha dos Estados Unidos teve a sua pior derrota da Segunda Guerra Mundial. Quando os maoris em Guadalcanal acordaram na manhã do dia 9, eles descobriram qual tinha sido o resultado daquela batalha naval. Não havia um único navio americano ali. Eles estavam sozinhos. Mikawa retornou vitorioso para Rabao, mas quando descobriram que ele perdeu a oportunidade de destruir os navios de transporte, foi duramente criticado. Muitos historiadores consideram que foi um erro Mikawa ter recuado quando tinha a chance de destruir os transportes americanos. No entanto, o perito em História Militar Richard Humble descreve que ele tomou uma decisão prudente, baseada na maneira em que ele via a situação. Para Mikawa, os porta-aviões estavam ali, e manter seus navios por mais tempo em Guadalcanal, apenas os deixaria expostos para possíveis ataques. A esmagadora vitória que conquistaram não serviria de nada se seus navios fossem destruídos. É fácil criticar Mikawa por ter recuado em um momento em que causaria um golpe crítico nos americanos, já que nós temos uma visão bem clara da batalha. Ele agiu conforme as informações que tinha. Apesar disso, o resultado do confronto foi muito satisfatório para os japoneses. Os navios aliados foram expulsos de Guadalcanal, e os maoins estavam sozinhos e com suprimentos limitados. Agora, cambia o exército, manda reforços para invadir e expulsar os americanos de Guadalcanal. Eles estavam vulneráveis, sem apoio aéreo, sem apoio naval, com recursos ilimitados e em uma selva desconhecida. Era o cenário perfeito para os japoneses. Se eles enviassem reforços em grande quantidade, poderiam expulsá-los das Ilhas Salomão. Mas então, o que os japoneses fizeram de errado? Como eles desperdiçaram a chance de retomar em Guadalcanal no momento em que os americanos estavam mais vulneráveis? Simples, os japoneses subestimaram os americanos. Eles achavam que poderiam retomar a ilha com apenas um punhado de homens. E após a batalha da Ilha Salvo, mandaram pequenos destacamentos separados para expulsar os americanos de lá. Eles também acreditavam que a invasão era temporária, e que as tropas ali presentes eram poucas e que poderiam ser facilmente derrotadas. Novamente, eles pensaram no que os americanos fariam, e não no que eram capazes de fazer. Os japoneses tinham todas as oportunidades possíveis de contra-atacarem os americanos com força total e expulsá-los de Guadalcanal. Mas acreditar que apenas alguns homens retomariam a ilha seria um de seus maiores erros na guerra. Os pouquíssimos soldados enviados para reconquistar a pista de pouso não foram nem um desafio para os marines, que em total desvantagem, conseguiram vencê-los. Depois de um tempo, os Estados Unidos se recuperaram, e seus navios voltaram com força total para Guadalcanal. Agora, os japoneses não tinham mais chance de conquistarem a ilha. No próximo episódio da série, falarei sobre os próximos dias dos marines em Guadalcanal, e do ataque à ilha de Makin. E no sexto episódio, sobre a Batalha de Tenaro, a primeira tentativa dos japoneses de retomarem o campo de pouso. Portanto, se gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se inscreva para não perder os próximos episódios. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima!